Superação, este é o nome do terceiro festival de judô que será realizado na Vila Nova Manchester em São Paulo que reunirá mais de 500 atletas neste domingo. Ao todo, 9 alunos de Ribeirão e 11 de Morragudo estarão na capital paulista para a competição. O grupo de Ribeirão vem treinando há dois meses. A competição reunirá alunos de todas as idades. O objetivo é trazer o maior número possível de medalhas. Nós estamos treinando bastante, já faz uns dois meses com intensidade. Os treinos estão acontecendo de segunda, quarta e sexta. Segunda-feira o judô, na quarta, atletismo, na sexta, a parte da natação, onde a gente está procurando focar muito na parte motora, no condicionamento físico. Hoje ele é outra pessoa, comportado nos lugares onde vai. Antes ele brigava muito comigo, hoje ele me respeita. Nossa, mudou muito mesmo. Eu estou animado. Você quer trazer uma medalha para Ribeirão? Eu quero trazer uma medalha para o Ribeirão preto. Qual é o seu sonho? Eu quero ter faixa preta.